Música Bom dia galera, está começando o Dicas de Pesca, hoje aqui como eu falei para vocês, vou testar a estabilidade aqui do Robalo Pro e o Standard está ali atrás com a Paula, já está pescando a fominha, aqui no Mangue, estamos em São Vicente, também depois meu irmão também vai dar um rolê com ele aí também para dar seu parecer, então acompanha a gente aí e hoje a pegada aqui no Mangue, vamos embora galera. Olha lá galera, olha quem está ali atrás, eu na Paula, está lá atrás o Milton filmando lá na beirada, está pescando aí com o Robalo Standard, a Paula está dando umas pinchadinhas aí dela, logo mais eu vou estar pescando. E ao fundo aqui nós estamos com o nosso Mangue, que é o Mangue de São Vicente, quem não conhece, está aqui ó, um pedaço dele né, um pedaço do nosso Mangue aqui, essa Paula. E mais para lá, olha só que bonito, o Guará, depois eu vou dar uma esticada na imagem para vocês darem uma olhada, batendo um, só batendo um pouquinho no fundo, para testar a estabilidade, claro que a gente já sabe que o caiaque é bem estável, é o Robalo Pro, tanto o Standard, quanto o Pro, onde eu estou sentado aqui agora, e não só pela estabilidade, por causa aqui no local, vocês podem ver que é um rio bem calmo, a gente está indo com a maré, então a influência da maré aqui, então não tem onda, não tem maró, então fácil ficar em pé, que nem muita gente já perguntou para mim, o porquê que eu não fiquei em pé, ou não fico em pé na costeira, justamente por causa do equipamento, o equipamento fica exposto, o microfone aqui do lado, a câmera também fica exposto para poder captar o áudio, para poder estar equalizando para vocês, então já não dá para mim fazer um tipo de filmagem em pé lá, por causa dessas condições, aqui como não tem marola, posso até levantar com a mão só aqui, eu tenho uma ideia, vou levantar aqui, vou ficar aqui, eu consigo ficar em pé na costa da minha pescaria no Robalo Pro, com vocês aí, todo o áudio, eu posso ficar em pé, fazer arremesso, o que não é o caso, porque vocês podem ver que a maré está bem feita, então ficar no fundo, por enquanto, é mais repasseio, mais é lazer, a gente vai pegar só as imagens da gente passando com o cairo, beleza? Então vamos lá! A repasseção é fácil! A repasseção é fácil! Se inscreva no canal. 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 Já está ventando um pouco aqui. Minha voz não está boa, como eu já falei. Estava correndo aqui nas trilhas para poder acompanhar o Rivaldo. Estou fazendo filmagem aqui. Enquanto ele está dentro da água, eu estou aqui andando nas trilhas. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a bacia da prainha do Maitá. Caso vocês quiserem vir aqui para conhecer, para andar de caiaque ou para pescar mesmo. Só para uma diversão com a família, um churrasquinho, uma boa pescaria. Varinha de mão também, sai bastante trainha, trainha, saem uns robalos, saem umas parati. Olha, galera. Isso aqui é a bacia da prainha do Maitá. Olha, vai na entrada. Vou mostrar aqui toda a prainha aqui, olha. Olha, galera. Aqui é toda a pescada de mão aqui, olha. Pegando a prainha do Parati. Está batendo aí, Jeff? Está fraco? Está fraco? Está dizendo que a gente está fraco? A manhã está bem baixa hoje. Galera, se vocês forem vir nadar aqui, cuidado. É muito fundo. As aparências enganam, tá? Essa é toda a prainha do Maitá. Entendeu? Vamos lá voltar que eu vou encontrar um bar Paula e o Rivaldo para a gente acabar com ela. Podem me curtir aí, senhores. Uma boa pesca, um bom banho, um bom churrasquinho com os amigos. Trainha do Maitá. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos testar agora, olha. Equilíbrio agora. Estabilidade. O rival já tem mais prática Já colocou ali a proa E a Paula vai Só no potencial do barco Oh, barco não, desculpa Do caiaque Como vocês podem ver Tem bastante estabilidade É isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto